O chefe da Polícia Nacional da Eslováquia, Tibor Gaspar, vai abandonar o cargo no final de maio depois de semanas de protestos populares pela morte do jornalista de investigação Jan Kutsiak, em fevereiro. É a terceira grande missão entre dirigentes de topo, depois do repórter e a namorada terem sido abatidos a tiro, em fevereiro. Dezenas de milhares de eslovacos têm protestado com regularidade nos últimos para exigir uma investigação independente ao assassinato de Kutsiak, que investigava práticas de corrupção e os laços da elite política eslovaca à máfia, calabresa à dragueta. A contestação fez também cair o primeiro-ministro Roberto Fico, por ineficácia no combate à corrupção.